E dando continuidade, olha, logo mais o Fluminense decide a vaga para a terceira fase da Pré-Libertadores. O Tricolor está na vantagem. O Flávio Amêndola conta agora pra gente. Chegou o grande dia. Logo mais, a partir das nove e meia da noite, o Fluminense entra em campo diante do Milionários com a missão de avançar para a terceira fase da Pré-Libertadores. Como venceu o primeiro jogo por 2 a 1 na Colômbia, o Tricolor joga por um empate para se classificar. Apesar da vantagem, a vitória é o principal objetivo do time brasileiro. Abel Braga e seus comandados chegam com moral pra esse confronto. O time acumula nove vitórias consecutivas, algo que não acontecia desde 1941. Esse bom momento do Fluminense na temporada surpreendeu muita gente. Depois de chegar sob desconfiança, Abel Braga deu a resposta dentro do campo. E cada vez mais, coloca o seu nome na história do clube. Além de nunca ter perdido em estreias de Libertadores, Abelão é o treinador com mais jogos pelo Fluminense na competição internacional. Foram 20 até agora. Sob comando de Abel e em São Januário, local do jogo de hoje, O Fluminense nunca perdeu uma partida de mata-mata. Em sete jogos, foram quatro vitórias e três empates. Quem também tem boas recordações de São Januário é Germán Cano. Como atuou duas temporadas no Vasco, o centroavante conhece os atalhos do gramado. Eu joguei ali há muito tempo, mas é uma cancha muito boa, um gramado muito bom para poder jogar. O posicionamento também vai ser muito importante. Cano, inclusive, deve ser a única novidade na equipe titular logo mais. Com o Fred lesionado, o argentino assume a vaga. Estou preparado para jogar o Jimmy, já seja no banco de reserva, já seja de titular, aí decide Abel.